E aí galera, meu nome é Arlindo de Souza, eu vou estar com vocês no Encontro da Virada esse ano, 2016 para 2017. Nosso tema é o anseio pela sua vinda, a gente vai falar sobre Jesus, Israel e os últimos dias. Vamos ter um convidado especial, o Ron Cantor, que vai vir de Tel Aviv para estar conosco. E eu e outros irmãos vamos compartilhar a palavra e eu queria não só convidar vocês, mas falar algumas coisas para como você pode se preparar para esse momento. Durante vários anos a gente tem tido esse encontro e recebido pessoas do Brasil inteiro para compartilhar a palavra e buscar o Senhor juntos para o próximo ano que está se iniciando. E muitas vezes as pessoas vêm para o encontro e elas não sabem exatamente o que esperar. Principalmente se você não é um dos veteranos no encontro, daqueles que tem participado ano após ano e tem se reencontrado e compartilhado o que a gente tem sentido queimar no nosso coração, talvez você se sinta meio perdido. E eu queria dar algumas dicas para vocês de como se comportar nesse ambiente. Então a primeira coisa, o nosso foco é que a gente possa ouvir a voz de Deus nesse momento juntos. Então isso pode acontecer nos momentos de adoração, nos momentos de oração, nos momentos da pregação da palavra ou às vezes até quando a gente tem tempo junto conversando, seja no almoço, sentado junto durante o intervalo. Então várias pessoas às vezes vêm para o encontro, ouvem coisas de Deus e acabam não carregando isso para elas. Então eu queria te dar algumas dicas. A primeira dica é que você tenha como anotar as coisas que Deus está falando com você. Traga um caderno, traga caneta, fique com isso o tempo todo, porque no momento que talvez você menos espere, você pode ouvir a voz de Deus. A segunda dica que eu quero te dar é que se conecte com pessoas. Como que você pode fazer isso? Simples. Não sente somente com as pessoas que você conhece. Eu sei que para alguns de vocês isso pode ser muito difícil, eu sei porque é difícil para mim, mas talvez você e um outro amigo podem sentar numa mesa com pessoas que você não conhece. Vocês podem conversar sobre aquilo que está sendo ministrado a palavra, vocês podem trocar telefone, Facebook. Isso é importante por quê? Porque nós queremos que essa palavra que está sendo ministrada é uma palavra que tem a ver com aquilo que Deus está fazendo em toda a nossa nação. E é importante que essas pessoas que têm tido seus corações tocados por isso se conectem. Uma outra dica que eu quero dar, a terceira dica e a última, quero te encorajar a por mais difícil que seja, tente dormir cedo. Eu sei que é pedir demais talvez, porque as pessoas vão conversar e elas vão querer rir e você vai ficar tentado a sair do quarto para saber o que está acontecendo de tão interessante, mais, as programações do encontro começam cedo. Não troque o dia pela noite, porque isso pode fazer com que você tenha dificuldade de acompanhar a palavra. Então eu queria dar essas três dicas. Então leve coisas para você anotar, não perca aquilo que Deus está falando com você, se conecte com pessoas que estão ouvindo as mesmas coisas que Deus está falando para você e não troque o dia pela noite, você vai sentir sono o dia inteiro e vai ser muito ruim. Então espero vocês, vai ser um prazer recebê-los e até lá.